Localizada às margens do rio Parnaíba, a cidade de Timon está situada na divisa com Teresina, capital do Piauí, e fica a 426 quilômetros da capital maranhense São Luís. Foi na década de 20 que a formação urbanística da cidade teve início com a povoação de terras e construção de empreendimentos habitacionais. Um dos bairros que no início teve dificuldades foi o bairro Mutirão, que hoje avançou em melhorias, principalmente de infraestrutura. Dona Pedrina mora na rua 1 do bairro, dona de casa aposentada, mas capaz de lembrar com detalhes como tudo evoluiu. Eu trabalhava em Teresina, em casa de família, aí surgiu esse saborado aqui, aí eu vim e me inscrevi. Escrevi, ganhei essa casa, ganhei meu material, aí fui fazer a minha casa e um mutirão, um mutirão, assim. Aí quando eu aprontei minha casa, cobri, aí me mudei. Não tinha água, não tinha luz, não tinha carro de lixo, não tinha completamente nada, só as casas do morador. Tudo apareceu dentro de três anos, quando surgiu o mutirão, as casas do morador, surgiu logo o calçamento, a água e a luz. Morar aqui no bairro é muito bom, eu, para mim, eu acho muito bom. Visto de cima, o bairro Mutirão é uma comunidade organizada. E agora, mais ainda, com a construção dessa praça, que tem proporcionado opção de lazer aos moradores. Primeiro, só era o terreno mesmo, o balde aqui, né? Agora está ajeitada a praça, está bonita, né? Agora fica mais bonita ainda, né? Ajeitada mais direita ainda, né? De acordo com a última pesquisa do IBGE, Timon possui 161.721 habitantes. São pessoas humildes e trabalhadoras, como dona Irene. Ela vive do comércio e conta que muita coisa mudou desde quando veio morar em Timon. Não tinha água, a água não era encanada, só tinha um local aqui que a gente pegava, todo mundo pegava a área, chafariz. Hoje em dia tem tudo, chafariz, tem colégio, até uma quadra, por mim, brincar ali atrás do colégio. Para mim, é o melhor bairro de Timon, é só uma praça do Mutirão. Teresina e Timon são cidades irmãs. Uma acolhe a outra. O que separa as duas cidades é apenas um rio. As pontes fazem a ligação entre o povo, que tem como característica principal o trabalho. Inclusive, muitos aqui de Timon oferecem a mão de obra lá em Teresina. Mas também há muitas pessoas lá de Teresina que resolveram investir aqui no município vizinho. É o caso desse advogado, formado desde 2007 e resolveu montar um escritório em Timon. Eu, andando aqui por Timon, no início tinha alguns processos e vi essa carência na cidade de advogados. Percebi que na cidade vizinha aqui, Teresina, já havia uma concorrência grande. Eu vim para cá em 2008, montei meu escritório com o meu sócio, José Ribamar. E aí fui conquistando os clientes e eu lhe digo que 80% dos meus clientes são aqui de Timon. O povo de Timon é um povo humilde, mas um povo acolhedor. E eu acabei me apaixonando por essa cidade. Essas histórias de evolução e urbanização da cidade de Timon podem ser relembradas. A antiga Vila das Flores passa a ser cidade com a intervenção política e religiosa. A questão do processo urbanístico, ele efetivamente se concretiza a partir dos anos 50, com a criação de alguns bairros importantes. Só para você ter ideia, por exemplo, Timon não tinha sistema de abastecimento d'água, a rede elétrica era muito precária, você vai ter apenas um gerador, uma usina, que é contratado no período do Dr. Francisco Vitrinho de Assunção, e calçamento praticamente não existiu. Eram duas ou três ruas que tinham calçamento. Nos anos 60, aí o processo de urbanização, ele se amplia, ele se intensifica. Quando o processo de calçamento, de pavimentação, ele começa realmente a se efetivar. Um dos fatos que contribuíram para a evolução da cidade foi a enchente que aconteceu na década de 60, onde hoje é a Avenida Piauí. O ocorrido foi ponto de partida para que as autoridades da época modernizassem o local investindo em infraestrutura. Nos anos 60, a enchente que aconteceu, ela serviu para que a própria administração local começasse a ampliar o processo de urbanização também. Por quê? Porque ela ultrapassa os limites da periferia. Timon se tornou uma cidade polo do Maranhão. É o quarto município em população do estado, superando o Caxias. E o quinto em arrecadação de ICMS. Uma característica que enaltece os valores econômicos da cidade. Aquela economia de subsistência é a venda do coco babassu, a produção de algodão ainda em pequena escala e também a questão do açúcar. Nós temos polo cerâmico, nós temos bons artesãos, nós temos pessoas que trabalham em diversas áreas com várias competências e que poderiam ser, digamos assim, estimulados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto